mais um comentário agora o ofensivo de novo acho que o ofensivo a gente vai ter que deixar fixo é sempre o mesmo cidadão que faz o comentário ofensivo acho que ele já faz de propósito para participar, roda a vinheta aí Borracha vamos lá Borracha, olha só o comentário ofensivo é do Monstros 299 vamos de quase ofensivo KKK, parabéns Doc parabéns Doc principalmente ao Pablo pelo retorno elogios à parte quero saber o que aconteceu com o Peco KKK, Quartararo KKK, porque os caras falam do Marques em quinto lugar no Catar mas nada de falar dos favoritos KKK de novo se fosse o Mark Marques que tivesse derrubado o Jorge Martim ia ser o mimimi da semana Marques cerebral tá ligeiro, deu, deu não deu, porra deu, deu não deu, não deu melhor que cair posso responder? vai Borracha vai Pablo cara, Rafa, é o seguinte primeiro eu tava lendo hoje a gente vai dar essa pincelada aproveitando a deixa a Ducati pediu desculpa para os pilotos todos que estão usando a moto 2022 porque a moto realmente não estava pronta e apta a competir como eles foram lá para o Catar então, por isso que o Bastianini pra todo mundo sabe o Bastianini corre com a moto 2021 que é uma moto totalmente acertada já tem todos os preparativos claro, mérito dele obviamente, mas a moto tá andando muito tá andando muito a moto já tem todo o acerto pronto já tem todo o setup do ano passado então favoreceu ele nesse sentido e a Ducati veio pedir desculpa para todos os pilotos que estão usando a moto 2022 prometeu que a moto agora para a próxima etapa já vai estar já vai estar com todas as falhas que foram apresentadas aí na primeira etapa no Catar já solucionadas para a Mandalika segundo, cara que a gente sabe que a Yamaha tá sofrendo um problema crítico, né talvez de todas as marcas da MotoGP é a marca que menos conseguiu evoluir aí para 2022 então tá explicado aí a insatisfação do Quartararo eu acho que a minha opinião talvez quando vai ali para a Europa ele consiga se equivaler um pouquinho mais nas corridas quando a Yamaha sai melhor aí nos circuitos que é um pouquinho mais travado ou no Miolo que é uma moto muito boa mas realmente tá devendo e quanto ao Marcos, cara a gente sabe é nítido que ele tá muito mais tá muito mais cerebral nas corridas tá correndo com muito mais cabeça coisa que ele não tinha sabe das condições físicas dele sabe dos limites dele então por isso que ele é um dos meus candidatos aí o título porque até que enfim ele conseguiu chegar nesse nessa linha que antes ele às vezes passava um pouco e exagerava e acabava caindo muito se machucando então acho que agora ele conseguiu chegar nesse meio termo nesse equilíbrio aí de cabeça e vai se dar bem esse ano show de bola e vai se dar bem e vai se dar bem e vai se dar bem